Olá, mais um vídeo de sessão de criopraxia na prática, tá ok? Eu sou Baroque Magno, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Vamos lá? Aqui está o Igor, então você pode notar aqui o seguinte, que ele está com esse ombro mais baixo, tá? Você está vendo aqui, esse ombro está mais baixo, você analisa também aqui, que aqui está mais aberto, tá certo? Aqui está mais fechado, tá certo? Na frente, fique aí por favor, Igor de frente. E você vê aqui que o peito dele também está mais baixo, está desalinhado um do outro, tá ok? Então, depois de uma análise bem precisa, feito todos os testes, uma avaliação precisa, fica de costa por favor, constatamos o que? Que ele está com a escoliose S em pequeno grau, tá? Pequeno grau, uns 5 graus, 7 por aí, tá bom? Tem uma rotação de quadril, indica que a perna dele tem uma perna curta, tá bom? E nós vamos tratar isso, dessa rotação na região pélvica, tá certo? Vamos fazer agora a sessão na prática para você ver, beleza? Vamos lá. Então, Igor, por favor. Aí você vai o que? Sentar, você senta, tá bom? Senta, deita de lado, né? Primeiro, auxilia com o cotovelo, a mão e fica de decúbito ventral, de bruxos. Agora, antes, Igor, coloca aqui, por favor, o queixo, o queixo aqui, desce mais um pouquinho, isso, coloca o queixo aqui, braço lateral. Vamos medir aqui, só para vocês verem, ó, coloca o queixo, tá bom? Então, Igor, tá vendo aqui, ó, que a perna esquerda dele tá curta, a gente mede aqui pelo maleolo, ó, tá curta, tá? Tá vendo aqui, tá dando para ver, Anderson, direitinho? Tá vendo aqui. Como é que vamos saber se é da coluna? Igor, por gentileza, suspenda o braço, o braço esquerdo na frente, lá na frente como se fosse nadar, suspende, pronto. Vem agora, mostra aqui, Anderson, aguenta um pouquinho aí, tá vendo como acerta? Ó, acertou, é da coluna. Abaixa mais, abaixa agora o braço, Igor, abaixa, volte ao normal, lateral, ó. Aí você vê que volta lá a ficar novamente curta, tá bom? Então, o problema da coluna, devido às coliosas, rotação de quadril, nós vamos fazer uma sessão e mostrar para vocês depois como ficou, beleza? Então, vamos lá. Vem por aqui, agora aí, eu coloco o rosto aqui, por favor. Fura aí para você, isso. Promonto. Pronto. Coloco o rosto, ok? Braço na lateral, tá certo? Ó. Olha, para você que diz que é pequena, geralmente as mulheres falam isso, como é que eu vou fazer um homem muito forte, uma pessoa assim, assada aí, olha o tamanho do homem. Né? Dois metros de altura. Tá vendo? Então, não depende de força, mas sim de jeito, técnica. Tá certo? Então, vamos amassear aqui um pouquinho para soltar mais a musculatura. Tá? Afastar mais o tecido mole aqui, extensionar um pouco a musculatura. Beleza. Ele tem um corpo bastante flexível, porque ele é dança Blake. Então, tem um corpo bastante flexível. Tá bom? E é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma manobra, eu vou... Pode haver um estalido, tá certo? Pode doer um pouquinho, mas você continua respirando o que passa na hora, tá? Se isso acontecer, beleza? Você vai inspirar pelo nariz profundamente, faça aí. E solta o ar pela boca devagar, com a boca aberta. De novo. Inspira. Solta o ar. Eu queria gostar de ouvir o ar saindo da sua boca. Inspira. Isso. E solta o ar. Tá bom? Então, vamos lá. Inspira. Bem fundo. Bem fundo. Inspira. Solta o ar. Isso. De novo. Inspira. Solta o ar. Isso. Beleza. Novamente. Inspira. Solta. Ok. De novo. Aqui. Solta. Massa. Agora desce mais um pouquinho. Tira a cabeça aí. Desce mais. Tira a cabeça do buraco aí. Tá tudo higienizado e tal. Deixa sem, né? Tá tudo tranquilo. Desce mais um pouco. Isso. Cabeça de lado aqui. Relaxa. Ó. Ok. O outro lado. Maravilha. Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Você vai sentar novamente. Você senta. 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 Chega pra cá um pouquinho. Sentado mesmo. Chega pra cá. Tá? Beleza? Joga a perna pro lado esquerdo. Joga essa perna pro lado esquerdo e muito como se fosse num cavalo. Não. É. Vá. Pra cá. Total. Chegue mais pra cá, por favor. Mais. Beleza, então. Beleza. Tá assistindo alguma dor no ombro aqui, do lado, na bolsa? Não. Beleza. Então, coloca esse braço assim. Não. Aqui. Uma aqui. O outro aqui. Esse braço você relaxa, tá? Relaxa esse braço. Deixa relaxado aqui. Tá bom? Vamos lá. Ó. Um. Dois. Isso. Pronto. Deu a estalida. Não sei se dá pra ouvir aí. Doeu? Não. Beleza? O outro lado aqui. Relaxa. Ó. Relaxa. Ó. Muito bem. Tá? Bota o braço aqui. Beleza? Esse aqui por baixo. Relaxa aqui. Segura aí. Isso. Ó. Ok? Ele é muito flexível. Você tem que chegar ao limite pra depois. Ao contrário. Faz o contrário. Muito bem. Tá? Baixa os braços. A gente costuma alinhar. Isso. Relaxa. Relaxa. A cervical tá beleza. Só mais um alongamento. Tá? Bom, então. Então agora você vai ficar de lado. Senta primeiro. Nessa posição. Tá? Foi a perna esquerda. Não é isso? Perna esquerda. Aí você vai deitar de lado. Deita de lado. Isso. E de frente pra cá. Frente pra cá. Isso. Pronto. Aqui. Essa aqui é sua perna esquerda, né? Pra cima. Pronto. Coloca a cabeça aqui. Deita de lado. Beleza. Chega um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Aqui um pouquinho. Ok. Aqui. Ó. Relaxa aqui, ó. Deixa eu puxar assim. Isso. Muito bem. Aqui. Segura aqui. Aqui. Tá? Mais um pouquinho só pra cá. Beleza. Ó. Dobra a perna. Dobra. Beleza. Um pouquinho. Tá? Abaixa o pé aqui. Pronto. Ok. Olha. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Aqui ainda. Ó. Como você tá? Relaxa aqui. Tá bom. Ó. Opa. Deu pra ouvir, né? Doeu não, né? Beleza. Mas ouviu? Está lido? Sentiu? Beleza. Outro lado agora. Deixa eu passar pra cá, né? Antes. Por causa do lapela aqui. Venha pra cá. Isso. Ó. 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 Aqui. Beleza? Mais um pouquinho os quadrinhos pra cá. Isso. Tá bom? Ó. Aqui. Certo. Se puder vimar... Isso. Não vai cair, não. Pode ficar tranquilo. Você não vai cair. Fica assim de lado. Ok? Aqui. Pronto. Relaxa aqui. Pronto. Pronto. Beleza. O ajuste foi na de lá que tá precisando. da esquerda, mas você faz o alongamento na de cá. Na outra perna, tá? Então, fique aí. Agora fique de barriga pra cima. Decúlpito dorsal. Pronto. Coloca a cabeça aí. Beleza? A esquerda é de lá. Que foi o cortamento, tá? Relaxa aqui, ó. Relaxa. Tá bom? Ok. Muito bem. Assim. Relaxa. Beleza. Aqui. O outro lado. Muito bem. Suspende. Suspende aqui as duas. Certo? Relaxa. Relaxa. Sente alguma dor quando faz isso? Não. Beleza. O hígo, ele não sente dor. O problema dele é totalmente estrutural, não é funcional. Quando ele se movimenta, ele não sente dor, tá? Mas cuidando agora é melhor para evitar um problema funcional posteriormente, tá? Fique de bruxo novamente. Decúlpito ventral. Muito bem. Muito bem. Inspira. Solta. Muito bem. Beleza. E logo depois, quando todos já sabem, eu dou uma pequena massagem, tá? Que para distensionar a musculatura e acalmar o sistema nervoso e estabilizar a coluna mais rápido, tá bom? Mas para não alongar muito o vídeo, vamos mostrar o resultado, o que aconteceu. Vocês viram antes, vamos mostrar depois como ficou, tá? Para vocês verem, depois eu faço a massagem aqui nele. Liga agora, por favor. Vamos medir sua perna para ver? Então desce mais, tira o rosto daqui. Desce mais e coloca o queixo aqui. O queixo aí. Vou fazer a medição agora para ver até que ponto melhorou, tá? Relaxa aqui, ó. Então vocês viram que estava, ó. Está vendo aqui? Ó, que incrível. Está vendo? Ó. Estava curta, né? Agora, olha para aqui. Está vendo? Acertou. Está certo? Está bom? Agora aí, por favor, sente e levante para a gente dar uma olhada na região do seu ombro. Como ficou? Sente e levante. Levanta. Um pouquinho amada para lá. Fica assim de costas, só para a gente analisar um pouco até que o quanto melhorou. Pronto, ó. Tá? Melhorou um pouco, melhorou um pouco, porque precisa de outras sessões. Ele aqui precisa só de cinco sessões. É um atleta e tal, faz dança, faz musculação, entendeu? Então, cinco sessões e além do mais é só um problema estrutural, tá? Ó. Então, você pode notar aqui que melhorou um pouco. Está dando para ver, Anderson? Que melhorou. Aqui, a abertura aqui, que estava muito grande, muito encostada, já melhorou mais, entendeu? Com mais quatro sessões, já resolve todo o problema. Aqui, também, a rotação de quadril melhorou, tá certo? A perna, vocês viram que melhorou. Anda um pouquinho aí. Beleza. Então, já sente a diferença no andar. Fique parado. Parado, um pouco. Ó. Tá assim que você está firmando mais a perna que você deixava um pouquinho mais dobrada? Entendeu? Então, tá aí. Sessão de crioplexia na prática. Não é escoliose, rotação de quadril, curta a mente de perna. Beleza, então? Então, dê seu like, compartilhe, tá certo? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.